E aí amigos, beleza? Beleza! Hoje eu vou demonstrar para vocês este amplificador, tá? Um defeito muito comum no som de vocês, é que quando nós aumentamos, observamos uns ruídos, né? Aumentar. Na tendência que a gente aumenta, faz os ruídos. Sem informação nenhuma, nós tacamos WD, lubrificante. Olha, lubrificante em aerosol é bom para cadeados, ferros, fechaduras. Não foi de jeito algum feito para circuitos eletroeletrônico. Você pode até pegar a WD, que é uma marca idônea. Ele tem lá, pode ler na lata, advertência, não utilizar em aparelhos eletroeletrônicos. Eles são bem explícitos quanto a isso, porque vocês não imaginem como aquilo estraga o nosso equipamento eletroeletrônico. Então, temos aqui em volume, né? Um ruído. Aí, sem informação nenhuma, pegamos aquele lubrificante e tacamos no volume. Beleza? Pô, ficou... parou, ficou uma coisa maravilhosa. Mas, com o tempo, a gente vai observando isso. Um canal, mas bate mais que o outro. Aí, você diz, pô, o amplificador está com problema negativo. O problema está no potenciômetro. Vamos aumentar aqui, ó. Ah, mas Augusto, é... Mas, Augusto... Ah, talvez a música esteja muito alta. Não. Vamos pegar aqui o nosso balance. Igualei, ok? Então, nesse volume está igualado. Agora, vamos colocar no 6. Eu matei com o right, ok? Igualhei para esse volume. Está certinho. Até o 5. Até o 4. 5. Ele já começa a aumentar, está vendo? Agora, se eu botar o balance no meio... Então, você observa aí, que o problema... Eu resolvi um problema, assim... Eu resolvi não. A pessoa que me vendeu, tacou o WD, estragou o potenciômetro. Eu acredito que vocês sofrem do mesmo problema. Traga o seu Vintage, aqui para a G, Infoeletrônica. Venha recapiar, aproveita. Vou dar uma geral aí, trocar esse potenciômetro, que se tiver tendo diferença no canal. Trocar a chave, se apresentarem aí mal contatos. Me procure. Vou trazer realmente o seu equipamento de volta à vida. Deixa essas eletrônicas meia boca. Vem aqui para a G. Com certeza, o seu Vintage vai sair de cara nova. A G Infoeletrônica, do São Vintage ao Notebook, agradece a sua visualização. Muito obrigado.